Aqui está o coentro dele. Silzão, quanto está valendo o maço desse aí? Rapaz, deu uma aumentadinha, hein, mano? Tá. 15 reais agora, hein? Sil, e o senhor prepara o cheiro verde aqui mesmo ou lá na barraca? Faço na hora. Quanto cheiro verde dá para o senhor fazer com esse maço aqui? Ah, isso aí eu consigo fazer uns 15, hein, mano? Uns 15 cheiros verdes? 15 cheiros verdes. Três, quatro, quatro. Aqui, 15 maços, aqui de 30. Vamos acompanhar esse trabalho do Sil aqui hoje, bora? Tamo junto, pessoal. E sexta-feira é dia de feira. Tô aqui na... Hoje eu tô no galpão do Sil. Normalmente quando a gente vem gravar com ele aqui na sexta-feira, a gente tá na roça, mas hoje não. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos trabalhar aqui, ó. No barraco! É barracão que fala, né? Se eu falei galpão, mas o pessoal aqui conhece como barracão. O Sil tá lavando o coentro. Quando eu cheguei aqui, ele tava batendo uma água nele e jogou dentro do tanque. E agora vai mostrar pra nós o porquê. Ele joga no tanque e abre, ó. Eu tava vendo ali e agora eu vou mostrar pra vocês. Bom dia, Sil. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sil. Primeiro, primeiramente, obrigado por me receber aqui. É sempre um prazer estar com você aí. Tô muito, Marcos. Esses dias encontrei o Sil umas duas vezes na semana aí. Ô, Marcos, você não foi mais lá. Então, hoje, tô pagando essa visita aqui pro Sil. Aqui tá o coentro dele. Silzão, quanto tá valendo o máximo esse aí? Rapaz, deu uma aumentadinha, Marcos. Tá. 15 reais agora. 15 reais agora. Olha aí. Ó, uma oferta de procura da nada. Sil, eu falei pro pessoal ali de lavar o coentro. Você me mostrou, por meio do coentro, como fica. Mostra pro pessoal aí. Tá bom. Ó. Ele bate a água. Todo mundo já viu aqui o Sil lavando, mas hoje eu vou mostrar de novo. E aqui, ó. É isso que ele fala. Tá vendo? Essas sujeirinhas, né, Sil? Que insiste em ficar, ó. Isso aqui que é uma perrinha. Eu tava melando coentro, entendeu? Se você não lavou a de... Ah, tem isso também, Sil? Tem. Olha, de lavar o coentro eu não sabia. Vai passando para as folhas boas, né? Ah. E essa quentura aqui tá agora, né? Pois é. Hoje ainda tá um pouquinho nublado, mas tá uma quentura dado um pouquinho. Ah, Sil? Aí o senhor mergulha. Eu abro ele, né, e... Ah, entendi. E Sil? Você vai abrir todos aí, ó. Chegando o cliente aí. Vem trazer ou... Vamos trazer uma salsa aí. Trazendo uma salsa? Ah, é. Pessoal, o que você não busca, eles trazem aqui também. É bom isso aí, Sil? É bom. É bom, né? Já evita uma viagem, né? É. Ó. É o Thiago ali, o Thiago. Thiago aí, vou. Ô, Silvin, vê se essa aqui tá boa. Rapaz, olha o tamanho da salsa. É a pista nova, né? Não, não. Tão desce lá uma mais. Tão desce lá. Oi. Tão desce lá. Tão desce lá uma mais. Tão desce lá. Tá louco? e aí vai bater mais água nela ou não não aí já é aí só só feira agora né só eu vou levar para a feira e vender boa os clientes gostam né a mercadoria no turno é outros que entram e aí eu faço na hora aí você pega ali a torceirinha do 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 coentro isso na sala e a cebola mistura e só amarrar às vezes eu nem amarro né só já faço um massinho já coloco uma sacola já coloca na sacola direto e aí se o cliente quiser um pouquinho mais de cheiro de coentro vai um pouquinho mais de coentro vai isso fica ao critério deles né é 10 reais 5 reais 20 aí aqui ó vamos acompanhar esse trabalho do seu aqui hoje bora aqui lá né mas chega sujo aí não tem muita água aqui tem um certo e nem um trabalho também na feira na feira na feira tem o queijo ô sil outra pergunta que eu falar tem o queijo oito bom dia bom sil quantos mas tem aqui tem 50 50 a máximo é a gente vem de tudo na feira amanhã oi e se o vende tudo na feira amanhã oi deus vem de tudo oi 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 corre Dá uma mão pro Sil também, né? E esse aqui não é marrocaimira não, né? Não, ele é claro. Ele tem o quê? Uma fita. Esse vem de... Esse vem de Piedade. Piedade? É. Onde fica a Piedade? Piedade é... Perto de Minas, né? Ah, então... Mas esse aí, onde você arruma os caras deles pra comprar? Ah, tem um pessoal que traz aí. Ah, o pessoal tá aqui. Vai, vai buscar lá, né? É. É, os caminhos dele que faz os fretos, né? Tipo esse aí, né? Pelo jeito ele... É. Sai andando aí e faz os... Os fretos pelo caminho. Também tem a experiência do Sil, mas... Se ajeita. Você sabe qual é a qualidade desse corrento, Sil? Já que eu não sei. Sabe não? Tem como um vídeo onde também. Aqui o pessoal planta mais um Asteca, né? É. Asteca. Tem planta... Tem o corrento pra plantar com a hortelácia? Não. Eu não plantei nada. Não? Tá muito quente, né? Esses dias... É. E daí os caras... É, e tem uns caras aí que reclamou que o corrento melou, meu. É. Teve uns que nem cresceu direito. Eu falei, olha aí. Por exemplo, Sil, se você não vende 50 amanhã, ele serve pra domingo também. Ou não? Deixando no gelo. Deixando no gelo? Não. Aí no gelo o que você fala é o quê? É na geladeira mesmo? Ou... Não, aí eu ponho... Eu ponho... Eu ponho... Eu levo ele numa caixa de gelo, né? Põe gelo embaixo. Eu ponho ele em cima é gelo. Uhum. Aí conceva, filho. Aí conceva, né? Boa! Dá pra perceber que é de fora, Sil, que a terra é vermelha. É, né? É. Aqui nossa terra é preta, né? É. Ó, Sil, mas o nosso 50 aqui é mais limpo, não é não? Hum? Não, o nosso é. É. É que esses 50 aqui, mano? É. Eles tiram à noite, né? Ah, quase. À noite. Bota aquele negócio aqui, ó, na terra. Aí vai... É só tirando e amarrando. Eles tiram. Eles tiram muito, né? E é negócio de 100, 200... Não, é milho, é 3 milho. Ah, a roça então, os caras devem ser enorme, né? Ah, lá é só a proteção. Então, aí... E lá ele vai pro mercado, né? Vai indo pro mercado, aí eles tiram muito. Ó, como fica limpinho. E aos poucos, ó. Tá aí o cheiro do barracão ali, né? Olha o que é isso. E vai tirando na roça mesmo. E com o pessoal, com o prazer também. E com o é que tem um cheiro gostoso, hein, Silvio? É. Ó, rapaz, chega a dar fome no pão. O cara pode tá lá na roça, lá na hora do almoço. Se o cara for pôr dentro, o cara tem que almoçar. Tão cheiroso que negócio aí. E a salsa também, né, Silvio? Na salsa... Não tem chegado na... Não? Ô, Silvio, outra pergunta. A salsa você não lava assim igual com a gente? Não. Não, né? É só no jato na água, né? É. A salsa é só jogar aqui dentro e já é. Dá uma meio orgulhada. Me orgulhada. A salsa que o senhor pega é daqui. Da região, ou vem de longe também. Ah, é daqui. Daqui. Então, esse daqui chegou um ano de cedo aqui, o senhor? Pô, chegou de madrugada, né? Novo lado. O cara vem e deixa aqui. Cinco horas, o cara passou aqui e já deixou. Olha aí. Ah, verdureira, ele começa a trabalhar cedo, né? É. E ele vem e deixa só aqui na região, o senhor? Ele tá aqui e vai passar um pó ou vai... Ou não? Ah, ele... É que ele distribui aí. Pra mim tá cheirante aí, né? Ah, tá. O senhor está aqui e já está aqui. Pega pra ele, né? O cara já tem... Os clientes, certo, né? Essa feira que o senhor faz, senhor? Onde que é? Eu posso... Amanhã eu faço lá no... Há de Néia. Camargo Nú. Camargo Nú. Camargo Nú? É. É o que lá? O que lá? É o que lá... É em Paulista? Ah, é em Paulista. É em Dona Leste, né? É em Dona Leste, né? É em Dona Leste, como é. É longe daqui, senhor? É um pouquinho, hein? Um pouquinho? É. A de Out é mais longe. A de Out é... é Itaquera. Itaquera é mais longe do que Itaí Paulista e Rocha, bem mais. Costumo ir de trem também né meu amigo. Lá perto do campo, depois não sei lá. É. Qualquer serviços. Podia me convidar pra ir pra feira. Ou lá na feira. Dá uma zapeada, como é que é o seu trabalho lá também. Tá bom, você ligar um dia não? Ah é, não, é bom. Dia de sábado é isso aí. Qualquer dia. Tá bom. Tá bom. Tá bom, deixa. Viajei e tava aí. Que sábado não, eu tenho um compromisso também, todo sábado de manhã, fazer uma jardinagem lá numa empresa lá no Bruca. E aí nesse ano, eu tentava uma fugida de lá. E o Coen, se você cortar igual a sal, se ele nasce de novo? Não. Não? Não, não é. Cortou ele. Já é. Aqui tu tem que arrancar, porque a sal, só não funcionar, senão agora eu tento. Tem um balde aí dentro, fica aí. aqui ó, meia horinha de trabalho. Aqui ó, meia horinha de trabalho. já estão quase, na metade não chegou, Silvio. Já. Já né? Ó, vou aproveitar que liguei a câmera de novo aqui pra fazer mais perguntas pra você, Silvio. Um maço desse aqui, deixa eu pegar o maço desse aqui. um maço. Claricamente o maço pequeno, que o senhor falou, né? Uhum. Quanto cheiro verde dá pro senhor fazer com esse maço aqui? Ah, isso aí eu consigo fazer uns quinze, hein, mano? Uns quinze cheiro verde? Uns quinze cheiro verde. Um, quinze cheiro verde. Só pra esse maço pequeno, né? Então, é, né? Deixa eu pegar aquele maço de salsa, porque se eu não fizer salsa, eu também E o cheiro verde, certo? Esse aqui dá o que, Silvio? Uns três daquele ali, ou dois? Dá uns dois. Dá uns dois. Então, consegue fazer uns trinta com esse aqui? É, mais ou menos. Cheiro verde. Um quente. Aqui, quinze massas, aqui trinta. Tá certo? E de cebolinha vai mais ou menos esse quanto? Não cebolinha mais ou menos, né, Silvio? Não, cebolinha é só uns dois galhos. Então, um massinho, que nós não temos a cebolinha aqui ainda, mas um massinho da cebolinha você faz também bastante, né? É, já vou fazer... é porque o máximo tá pequeno agora, né? Tá pequeno, né? Vou fazer um máximo de quento, um meio. Silvio, vamos aproveitar então, porque eu tô bem curioso mesmo. O que tá saindo mais caro no cheiro verde? Cebolinha, quento ou a salsa? Rapaz, o quento agora tá mais caro, né? O quento tá mais caro. Tá barato, agora subiu. Pô, não é uma coisa é outra, né? Nem pra tudo cair, né? Olha aí. Tá com 10 reais, né? Poxa. Eu vou finalizar o vídeo com vocês aqui agora, e vocês não fazem ideia como tá cheiroso aqui o barracão hoje, hein, Silvio? Rapaz, é um cheiro de salsa com quento e tudo mais. Siga nossas redes sociais, arroba o abraço. Tamo no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tamo aqui, ó. Valeu, Silvio. Valeu, Marco. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.